Então, mano, é o seguinte, aqui você seleciona o local que você quer cair nesses quadrantes E automaticamente eu selecionei aqui, né? Você espera um pouquinho, mano, que vai contar mais 10 segundos onde você selecionou Você já vai cair... Não cair não, já vai começar no chão, né, mano? Não tem essa de paraquedas e tal E eu achei isso muito da hora, mano, muito da hora Ou seja, a gente já começou aqui, né? E a gente começa com a pistola, mano Com a pistola bem da hora Então a gente vai tentar aí conseguir fazer algum gameplay bem bacana aí pra vocês Se vocês gostarem, eu peço que deixe o dedo no like pra tá apoiando Provavelmente vai ter alguém aqui por perto, né? Não tem arma aqui Bem embaixo Nossa, mano, maldade não ter arma, hein? Escuta e passa ali Deixa ele ir lá Enquanto isso eu vou olhando aqui se tem alguma arma Isso, tem uma aqui, mano Dois em cima, hein? Tá em cima de mim Pulou Uh Morreu Caraca, mano Muito da hora, velho Tá louco, tio Cachorreira, louco Agoniado aqui, mano Já temos nosso primeiro kill, mano O jogo tá muito da hora, velho Muito da hora Pena que o jogo é um jogo muito pesado, né, velho Deixa eu já pegar essa arma aqui Ó Ok, deixa eu correr Vou pegar ele daqui de cima Quis, né? Pulou Morreu Morreu que sabe Aí sim, mano Já temos dois kills Ok Agora só faltou a mira pra botar nessa arma, né, velho Vou pegar isso aqui Mochila Bom Isso aqui não coloca ali em nada Então é isso aí, mano Vamos recuperar a vida Minha filha tá gritando ali Espero que não atrapalhe nada aí pra vocês também Aqui eu tenho uma Bugou a mira, mano Vai, tá bugada a mira, velho Estranha, velho Isso é o que? É um 4x? Tomara que seja Eu vou recuperar o resto da minha vida aqui Mano, e olha que coisa bacana, pessoal Esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês o jogo, tá? Olha o que bacana Vou mostrar pra vocês agora Goste só Mano Olha só, mano Que da hora, velho Mano, tá muito, muito god isso aqui, tio Olha isso, velho Vamos dar um pulo Caceta, mano Deu um mortal, velho Ah, meu personagem tá ficando muito bom nisso, velho Um cara aqui, pessoal Vamos lá, hein Tem um cara aqui na frente Boa Matamos o que sabemos Só bora lá pegar o loot dele Caraca, mano Esse jogo vai acabar com o pobre, cara Foi aqui? Não, foi não Foi ali embaixo, aqui, ó Esse jogo vai acabar com o pobre totalmente, cara Vocês não tem ideia, mano Temos um AK, ó Famas 2X É, tiozão O bagulho tá ficando louco, hein Que tal a gente pegar Essa AK e colocar aqui? Aí sim, mano Botar essa mira ali Pegar isso aqui Pegar isso aqui também Opa Tendo barulho de alguma coisa, mano Tá, tem um carro ali, ó Tá vendo? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai partir pra cima, hein Vamos partir pra cima ali Ver se a gente consegue alguma coisa Olha lá, mano Cara, pegou o airdrop, hein O tio Vamos ver se a gente pega ele Alguém tá buzinando aí Vamos lá Vamos, vamos Cuxar ele Caraca, o cara é muito bom, velho Pessoal, então essa é a gameplay Pra vocês verem como que o jogo tá funcionando, mano Eu curti de montar Se vocês querem mais gameplay Deixa o seu dedo no like aqui Eu não conheço muito o jogo, né Depois que você atualizou Eu pretendo trazer mais gameplay Então vem cá Aquele abraço Tamo junto, hein Falou